E olha só, gente, após quase duas décadas sem contratações, o Instituto do Meio Ambiente, né, que lida com as questões ambientais em Mato Grosso do Sul, o Imaçu, lançou um edital para o concurso público. São quase 100 vagas ofertadas no certame com salários atrativos. O repórter Emerson Willian tem mais informações. O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, o Imaçu, está com edital aberto para concurso público. São 99 vagas para ensino médio e superior. Os salários variam entre R$ 2.800 a R$ 7.500. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 20 de maio. Essa é a primeira vez em 18 anos que o Instituto lança edital para concurso público. O órgão atua na fiscalização, controle e licenciamento ambiental em todo o estado. Segundo a avaliação da diretoria, o contingente de servidores ficou defasado ao longo dos últimos anos por motivos como aposentadoria, falecimento e troca de carreiras. Para candidatos de nível médio, estão sendo ofertadas 23 vagas para técnico em serviços ambientais. 11 para técnico ambiental e 5 para guarda-parque. Para candidatos de nível superior, são dois cargos. 40 vagas para fiscal ambiental, sendo necessária a formação em biologia, engenharias, geologia, medicina veterinária, química ou zootecnia. E 21 para analista ambiental, sendo necessária a formação em administração, análise de sistemas, assistência social, ciências contábeis, direito, geografia, pedagogia ou turismo. As vagas serão destinadas a unidades do Imaçu nas cidades de Aquidauana, Bonito, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados e Três Lagoas. O edital não define quantos servidores serão lotados em cada município. As provas serão aplicadas no dia 9 de junho, com 60 questões objetivas para candidatos de nível médio e 80 para nível superior. O resultado preliminar está previsto para o dia 25 do mesmo mês. Além da prova, quem atingir a nota mínima de 50% do valor total do exame será convocado para a fase de análise de títulos, a partir do dia 2 de julho. O resultado final deve sair no dia 30 do mesmo mês. A taxa de inscrição é de R$ 121 para nível médio e R$ 193 para ensino superior.